Espera, rouba a roupa desse cara aí, ó. É. Mas espera ele vir, espera ele vir pra aí. Nossa, tem muita gente aqui. Atrai ele pra aí, atrai ele pra aí. Se ele te repara, ele vem atrás de ti, ó. Então é até melhor que ele veja. Que isso, ou! Vai lá, vai lá. Pega outro, pega outro. Pega outro, Steve. Foda que tem muita gente aqui, eu acho que vão ver, mano. Não, não viro, não viro. Vai, vai, vai. Mata. Cara. Eu sou um corredor de corrida. Ah, dadadã, dadadã, só mecânico fudido. O cara só viu o cara dormindo lá e deixou. Que isso tem outra vida, vai ver, vai ver. Ih, repararam, repararam que foi tu. Vai nesse agora. Ele tá armado, ele tá armado, vai lá. Ih, um deles acordou. Peraí, peraí, peraí. Troca de roupa e pega a arma. Não, a arma dele não caiu! F, 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 F... NÃO, POR... Pera aí... Põe dentro do carro. Vem ser foda desse cara. Põe dentro do carro, é foda. Na cabeça dele... Joga... Joga na cabeça do outro. Cara, qual é, cara? Vai! Yes! Mu... Mãe... Será que ele tá bem? Agora joga a ferramenta naquele outro. O que aconteceu aqui? Ele não viu. Ele não viu, ele não viu. Joga, joga. Vai, agora amassa ele.